Agora é o Márcio que conversa com a gente. Obrigada, Isabela, mais uma vez. Atenção, tem alerta para os consumidores. A partir de amanhã, a conta de luz do catarinense vai ficar mais cara. Márcio, de quanto será esse aumento, hein? Sabrina, aumento médio de 3,02% que foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Então, a conta de luz aí, pelo próximo mês, vai pesar um pouco mais no bolso do consumidor. Quero começar explicando o reajuste para o grupo B, que compreende os consumidores residenciais, pequenos comércios e também consumidores rurais conectados a baixa tensão. Para esse público específico, o reajuste é de 4,19%. E para o grupo A, que representa as indústrias, grandes empresas com fornecimento em alta tensão, aí o reajuste é um pouco menor, de cerca de 0,75%. E esse cálculo médio, então, fica nessa casa de 3,02%, como eu disse para vocês. A Celesc explica que para esse grupo A, o reajuste ficou abaixo da média pelo segundo ano consecutivo, iniciativa que, segundo a Companhia de Energia, favorece as empresas de grande porte. De acordo com a Celesc, esse reajuste médio fica abaixo da inflação para o período, que foi de 4,50%, como explica para a gente agora o diretor regional da Celesc, de Joinville, Wagner Vogel. Vamos ouvi-lo. Essa mensagem, por vezes, é interpretada como aumento do custo de energia elétrica, que é uma mensagem negativa. Mas a gente tem orgulho de anunciar agora, em agosto, que no estado de Santa Catarina, na nossa área de concessão, o reajuste tarifário da energia elétrica está abaixo da inflação. Ou seja, o catarinense, que está crescendo o seu custo com a inflação, o custo de energia elétrica vai ser abaixo desse aumento. Então, a partir de amanhã, a gente percebe um aumento nas faturas de energia elétrica, em média 3% aqui em Santa Catarina, sendo que para a indústria, e isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso estado, para atrair investimento para o nosso estado, a indústria vai ter um aumento de 0,75%. Ou seja, a energia da indústria praticamente se manteve no mesmo patamar de custo. Ou seja, a companhia de energia elétrica se defende que esse reajuste está abaixo da média da inflação, ainda assim representa um pouquinho mais para o bolso do consumidor. Nova tarifa que passa a valer a partir de amanhã, Sabrina. Tá certo, Márcio. Portanto, fique atento que as próximas faturas de energia elétrica vão ter essa diferenciação de preço, pouquinho para mais, mas é até bom a gente falar abaixo da inflação, porque tudo aumenta no mínimo, é a justificativa do preço médio ali, né, do índice da inflação, para depois botar um pouco mais. Então, conta de luz para a indústria, um valor, residencial, outros. Fique atento na sua conta, esse é o grande recado.